Mais um crime de feminicídio foi registrado na manhã deste domingo, dia 2, na Avenida Pinheiro Machado, em Parnaíba, região norte do Piauí. A mulher, identificada como Maria Mota Lima, de 35 anos, mais conhecida como Preta, foi atingida com dois golpes de arma branca. De acordo com o relato de testemunhas, a vítima foi seguida por um homem, que a golpeou e fugiu em sentido ignorado. Aí eu vi, rapaz, o cara matou, foi a gata. Na hora dessa não acontece ninguém aqui pra salvar a mulher, menti boa pra poxa a menina aí, pô. Ela é a Preta, ela mora na Rua dos Pau, ela é a Preta, menti boa pra ela. Ela relatou que os companheiros dela agrediam muito, usavam drogas com ela também, batiam nela por ciúme. Aí quis pra ela dia desse também, com a faca lá no mercado. Você falou que ela tava na rodoviária com uma pessoa. Ela tava sozinha, quando ela foi saindo, que eles recebiam ela. E ele quem? Acho que era o meu Márcio, que eu não conheci direito ele, né, que ele tava de blusão, né, e saiu o caminhão do lugar. Aí, lá que eu vi, eu corri a data, eu falei, o que era mesmo? Será que o sujão mesmo? A maté era no chão já. Esse Márcio era o companheiro dela, é isso? É o companheiro dela, o safado aí mesmo. Segundo o perito Paulo Pinheiro, a vítima tinha duas lesões de objeto pérfuro cortante, arma branca. E pela dinâmica do crime, a vítima foi morta no local. Ao ser feito os devidos procedimentos, o corpo da mulher foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal IML, no bairro Freigino. Bem, ela tinha duas lesões de instrumento pérfuro cortante, ou seja, arma branca, né, e estava na posição decúpto, decúpto não, perdão, lateral, direita, né, lateral, direita, de lado. E a dinâmica do crime, você diz que ela pode ter sido golpeada aqui mesmo no local? Com certeza, pela mancha de sangue, pela quantidade de sangue no local, ela veio a tombar no local aqui onde foi encontrada. Não tem resquício de sangue em outro local, não tem rato de sangue em outro local. A polícia esteve no local e isolou a área até a chegada da perícia. O caso está sendo investigado pela polícia civil, para apurar o que teria motivado o crime. O caso está sendo investigado pela polícia civil, para apurar o crime.